Vamos seguir com dicas? Deixa eu dar um beijo agora, Nali. E eu tô vendo que tem novidade aqui, um trabalho rendado. Tudo bom, Lili? Você viu que lindo? Seja bem-vinda. Obrigada pela presença. A gente vai mostrar de pertinho. Esse de velas dá um efeito bacana, né? Dá, porque... Na mesa, na sala. Sabe por quê, Tati? A gente tá... Eu sei que você gosta muito da reciclagem, né? Uma reciclagem... Reuso criativo, né? Exato. E aí, pensando nisso, dá pra fazer esses porta-velas. Você vê uma vela super simplesinha. Esse aqui eu paguei 60 centavos. É baratinho, né? É super barato. E o vidro... Mesmo no conjunto, olha que graça, né? O conjunto de plástico. Dá pra fazer no tecido, em todos os superfícies. Inclusive na madeira, no acrílico. E aí veio também a ideia de fazer nos vidros. Ó, você vê? Esse aqui são vidros de palmito. Olha que legal que fica. E a gente tem menina, às vezes, de acumular tanto vidro em casa. Não é? E isso aí é legal pra você dar pra uma amiga de presente. Palmito, azeitona e afins. E afins. Também isso não pode virar uma acumuladora, né, Tati? Vamos reaproveitar, reciclar, reformar tudo. E aí, pensando nisso, eu trouxe a técnica novidade aqui pro programa, que são as rendas. Eu vou ensinar as pessoas lá em casa a fazerem rendas com a tinta. Ah, que legal. E é legal. E aí eu trouxe também essa aqui do jateado, né? A gente vai fazer a renda. Vai, a gente vai fazer. Não compra ela assim pronta e aplica. Não, isso que é legal. Você vai fazer... Você que vai fazer e é muito simples. Como é que a gente faz? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos fazer... Pintar o nosso vidro. Esse vidro, inclusive, tudo que eu trouxe de vidro aqui é reciclado, ó. Nós vamos pegar esse vidro que é de vidrinho de... Eu tenho desse em casa. Patei. Eu bem que reconheci ele. Ó, você vai passar... Aqui eu tô usando o jateado preto. Olha só que fácil, ó. Com o próprio rolinho, ó. Você vai passando. A gente vai fazer ele primeiro, Tati, pra ele secar enquanto a gente vai fazendo a rendinha. Tá. Essa é aquela tinta jateada, né? Jateada, que tem várias cores. Aí, no caso, eu quis usar a preta, porque a renda que a gente vai fazer é a branca. Tá. Mas dá pra usar o branco, lá, o incolor, e fazer ele a rendinha preta. E você acha fácil em qualquer loja de artesanato, né, gente? Eu vou apoiar aqui, ó. Uma tinta que dá esse efeito de jateado. É, e é a base d'água, né, Tati? Não tem problema nenhum aí, ó. Dá pra fazer uma... As férias ainda estão em alta, né? Dá pra fazer com a criançada. Boa. Aí, vamos deixar lá, ó. Pra ajudar a entreter. Né? Aí, eu vou deixar isso aqui secando, ali, enquanto a gente faz a rendinha. Bom, vamos lá. Como que é feita a renda? A gente vai usar a tinta renda, aqui tô usando a tinta renda Eliane Tanelli. Ai, que legal. Olha, tinta renda. Essa é a novidade, gente. É. Tinta renda. Aqui no seu programa, a gente só traz novidade. Que bacana. Tinta renda. É, que é comercializada lá com o pessoal do vitrine. E a gente vai pegar aqui, ó, até vou tirar essa rendinha daqui preta, só pra mostrar que a gente vai pegar o molde de silicone, que já vai fazer parte depois do kit que você vai mostrar, e a gente vai colocar a tinta renda aqui, ó. Vou colocar dos dois lados aqui, porque ela é dupla, né, então dá pra fazer dos dois lados. Parabéns pela novidade, Leila. Parabéns, vitrine do artesanato. Obrigada, amor. Obrigada mesmo. Sempre criando aí coisas novas, diferentes. Né, assim, trazendo facilidade, e a pessoa pode fazer, lá em casa, uma mini fábrica de renda, sabe por quê? E aumenta o leque de opções, né, Leila? É, porque você pode fazer a renda, ela é flexível, então que nem você, se você dar uma olhadinha aí nesse vidro que tá aí na sua frente, de palmito que a gente brincou aí, você vai ver que ele é maleável, então ele dobra, ele faz a circunferência do vidro ali, tá vendo? A dobra, a redondinha lá, ela arredonda. E aí eu coloco essa tinta e preencho toda a cavidade. Gente, o mais legal é que se você não for fazer para os seus artesanatos, dá pra você fazer pra vender, ou seja, dá pra você depois colocar, ó, num saquinho e vender lá na lojinha, levar pras pessoas comprarem. Pessoal que vai nas feirinhas de, né, que tem barraquinha nas feirinhas de artesanato. Olha, jogar, ó, pra você fazer depois. Você faz as rendas e vende os kitzinhos. É, isso é muito legal. Aí a pessoa que comprar vai aplicar onde ela quiser. Aí a gente preencheu que todos os nossos, as nossas cavidades aqui do nosso molde de silicone da renda, vai deixar isso aqui secando mais ou menos umas quatro a cinco horas. Por quê? Porque a cavidade, ela vai à tinta e vai ter que secar. E aí pra secar, ela seca às vezes na superfície, mas na realidade lá embaixoinho, lá no meião dela ainda tá úmida aí, as pessoas falam, ai, olha, craquelou, esfarelou, é porque ainda não tava totalmente seco. Então deixar no mínimo cinco horas. Cinco horas secando. E eu acho legal porque você pode fazer de manhã, na hora do almoço, depois que você lavou já a louça, vai assistir o programa da Tati. Retoma, as pedias estão prontas. Vai assistir o programa da Tati, já tá tudo pronto. Aí, feito isso, eu vou esperar secar. Aí eu venho aqui, ó, e você pode ver que ele ficou, acho que os meninos conseguem pegar aqui, ó, que ele ficou todo sujo. Por quê? Por mais que eu tente tirar tudo com a espátula, não sai totalmente, tá vendo? Essas rebarbinhas aqui, ó, que ficaram em cima. Então, como que eu faço agora? Eu vou pegar um paninho desses de malha, ó, que a gente pode pegar às vezes lá naquela confecção, que a pessoa tem retalhos, né? Eu uso o paninho, ou mesmo lençóis, velhinho. Uma camiseta antiga nossa também, né? Uma camiseta de malha. Só aí. Aí eu vou pegar, ó, eu vou molhar esse álcool que eu tô usando, é aquele álcool 92.8, que você compra nessas lojas que vendem material de limpeza, porque nos supermercados é proibido, né? O mais forte, só o mais fraquinho. Então, esse álcool 92 que tem loja de material de limpeza. Isso, aí eu venho aqui, ó, acho que dá pra mostrar com os meninos, ó, que conforme eu vou passando, o álcool vai derretendo, ó, o álcool, ele vai derretendo a superfície ali, ó, tá vendo, ó? E vai tirando todas as rebarbinhas. Por quê? Porque o álcool, ele derrete, ó, essa parte que fica fora da cavidade, tá vendo, ó? E tem que ser esse álcool 92. Tem, porque o outro você vai acabar estragando. Não, porque de tanto você esfregar, você vai acabar estragando é o molde, né? Que o molde é o mais importante, ó. Feito isso, Tati, ó, passei nele todo, ó, tá vendo as rebarbinhas saindo, ó? Olha que legal, ó. A sujeirinha ali, a areinha, né? Né, ó, isso aqui, ó, é tudo as rebarbinhas que tem que sair. Por que que eu tenho que fazer isso? Se eu não faço isso, Tati, ó, até trouxe uma aqui pra mostrar pros meninos, ó. Aqui eu tirei todas as rebarbinhas, tá vendo? Ela tá praticamente inteirinha e vazada. E aqui, olha, eu não tirei e deixei de propósito pra mostrar. Tá vendo que tá toda feia? Como que eu vou tirar depois? Não sai mais. Então, por isso que tem que fazer essa limpeza enquanto está no molde. Porque depois, só pegando uma tesourinha e recortando tudo. Mas é muito mais trabalhoso. Nossa, muito mais. Feito isso, Tati... Mas essa limpeza eu vou fazer só depois dessas 5 horas, né? Exato. Eu primeiro vou esperar secar. Isso. No mínimo 5 horas. Aí eu venho com álcool 92 e limpo as rebarbinhas. Isso, isso. Aí, ó, eu fiz tudo isso, olha, aqui ainda tem uma rebarbinha. E eu vou fazendo aqui, aqui no programa, a gente tem que ir fazendo, ó, devagarzinho, sem forçar. Ó, o álcool ele vai amolecendo, ó, e vai tirando, certo? Aí, feito isso, eu vou desmoldar a minha rendinha. Olha que coisa mais linda. Olha, que coisa mais linda. Já sai totalmente inteira. Pronto, tá aí a minha renda pronta. E essas cores são todas as cores do kit? São, esses daqui, esse daqui é o, esse daqui, olha, tem o verde, olha, eu até trouxe algumas aqui pra você mostrar. Esse aqui é o verde. Olha que lindo esse, gente. Todas são metálicas, olha que lindo esse. Essa perolada, olha a verde. Olha o verde. Tem o rosa, acho que aqui nessa... Espera aí, o braço ficou na frente. Desculpa. Ó, gente, imagina. Ó, se você pegar aquele vidro preto ali, ó, com rosinha, ele, você vai mostrar o rosa, que o rosa tá demais, tá lindo. Esse tá lindo, gente. Esse também, é lindo, né? Esse aí já é da próxima coleção. Esse acho que não vem nesse ainda. É, vem só o preto. O preto é metalizado. É lindo, lindo, lindo. Vocês vão amar. Ai, o preto, você fez o que os meninos mostraram. O preto é metalizado. Ó, o rosa, gente, é metalizado. O rosa tá nessa coleção aí. Tá lindo, tá nessa coleção. Esse aí que você tinha mostrado o champanhe, tá na próxima. E aí, Tati, você faz... Olha, vocês podem ver, aqui é muita renda, porque você vai e começa a fazer e não para mais. Não, e eu gostei muito dessa ideia também de colocar no saquinho pra vender, porque tem muita gente que tem, né? Não é? As barraquinhas nas cidades, na praça, tem a feirinha de artesanato. Você pode aí fazer a sua rendinha, gente, ó. E vender, a pessoa já compra ela pronta. É muito legal, porque aí você vai criar também essa novidade. Porque algumas pessoas, eu tenho visto por aí, que algumas fazem com tipo um líquido de biscuit, só que ele quebra, esse aqui não, olha, eu vou amassar, eu vou até amassar aqui esse, ó, pra você ver. Olha, eu amassei toda a minha renda, ó, aqui, amassei, virou um plástico, certo? Olha aqui, ó, eu tô desfazendo ela, ó, ela é... Ela não quebra. Não, ela é inquebrável. Mas como é que você cola nas superfícies? Pode ser que você cola? Não, aí, de novo, vem aquele lance do nosso kit com vitrine do artesanato. Atrás, eu vou pegar, então, a minha renda, ó, eu vou pegar essa aqui, ó, vou desmoldar essa aqui, olha que fofa, ó, eu vou desmoldar essa, ó. Essa parte é a mais gostosa, ó. Você desmolda ela, ó, ela sai inteirinha, você criou uma renda, certo? E aí, atrás dessa renda, eu quero colar ela em qualquer superfície, então eu uso a cola e descola. Então, eu coloco ela aqui em cima, ó, vou até pôr nessa aqui que eu acabei de usar. Olha só que legal. Eu coloco ela aqui, né, ó, na parte de trás da minha rendinha, eu vou pegar a minha cola descola, né, olha, eu vou usar aqui, eu vou tirar aqui, e vou passar aqui, ó, na bordinha, ó, bem pouquinho, a cola é muito rende, rende, rende muito, ó. Eu vou passando aqui, ó, só na parte que é mais espessa, mais grossa da minha rendinha, ó, pra não ficar vazando, ó, aqui eu ponho só umas gotinhas, ó, e vou deixar isso aqui secando. Mais ou menos uns 15, 20 minutos, a cola e descola, ela fica com a mordência de cola permanente. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu já deixei algumas prontas, ó, pra você, pra mostrar, ó, tá vendo, ó? Eu já deixei elas coladinhas aqui, ó, ó, isso é o barulho da cola e descola, ó, dá pra ver, ó? Eu vou pôr no meu dedo e vou mostrar, ó, ela fica colante, ela fica autoadesiva. Por isso que eu falo que as rendas são adesivas. Aí eu pego o meu vidrinho lá que a gente passou, ó, o nosso jateado preto, venho aqui e colo nele, olha só que legal, ó, eu colo nele, ó, certo? Colo nele, já tá colado, já tá pronto. E dá pra fazer isso na vela. Se vocês virem ali na frente, os meninos conseguirem depois mostrar, tem uma vela mesmo de parafina, onde eu fiz essa bordinha. E aplica direto. Direto com a cola descola. A gente vai até aproveitar e mostrar várias peças da mesa, gente, porque tem na capinha de celular. Tem. Na vela, embalagens de plástico, caixinhas de MDF. Aí, no caso, esse eu não coloquei o adesivo em color, por quê? Porque eu deixei ele só pra colar exatamente assim, depois você vem com as perolinhas decorando, aí você vem incrementando, né? Mas, no caso aqui, eu não coloquei uma camada de adesivo em color, eu só uso essa camada do adesivo em color na minha rendinha, quando eu quero fazer exatamente o que eu fiz ali na caneca de porcelana, eu quero lavar, eu quero levar lá na minha pia, depois que eu usei a minha caneca com a renda, eu quero lavar com detergente, esponjinha amarela, então aí... Porque às vezes vai ali cair o chá, o café, enfim, né? Exato, aí sim que eu dou uma camada do adesivo em color, pra transformar o meu adesivinho de renda, meu adesivo de renda, a minha renda adesiva, em uma peça lavável. Aí, depois de aplicar ali na xícara, eu passo essa camada no adesivo em color. Eu acho que dá pra mostrar aqui depois no kit, que já vem do pessoal do vitrine, tem uma placa comprida, que nessa placa é que eu coloco a rendinha, então eu vou pegar a minha rendinha lá, que já tá pronta, né, pra colar em qualquer superfície com a cola e descola. Eu quero colar essa renda, olha, no meu jogo americano... Que eu vou lavar. Vamos fazer isso, ó, no próximo passo que eu vier aqui fazer com você, a gente vai trazer do tecido pra mostrar a diferença. Aí eu quero fazer isso pra lavar. Se eu for jogar isso na máquina, vai estragar tudo, porque por mais que seja malhável, ela vai quebrar. Então eu quero proteger, então eu venho com uma camada do adesivo em color, que vai proteger a minha renda e eu vou poder usar cola pano, colar no meu tecido e depois lavar na máquina. Olha só que legal. Como se fosse um verniz, né? É, exatamente. Como se fosse um verniz que aí eu passo pra quando eu quiser lavar. Exatamente. Eu vou pedir pros meninos mostrarem, a gente tem esses tapetinhos de silicone pra você criar a sua renda e esse é um kit muito legal, viu gente, parceria aí da Eliane Tanelli com o pessoal da vitrine, uma super novidade pra vocês. Tem que prestar atenção redobrada agora, tá? Porque tem kit especial com preço especial, aqui a gente adora mostrar as novidades, mas a gente já gosta de mostrar, mas chegar chegando, sabe? Tipo, chegar com tudo. Pois é, você que quer ter essa novidade, é possível, basta ligar na vitrine. Esse é um produto exclusivo da vitrine e você consegue desconto especial. Minha amiga, com apenas um kit, você vai conseguir fazer até 100, eu disse 100 adesivos de vários modelos. O custo-benefício é impedível. Você vai receber aí os 12 adesivos, né? Os coloridos, os desenhos, a placa de plástico que a Li comentou, os tubos de cola, tem uma bolsinha também ali exclusiva, um curso online também, né Li? É isso. Tem um curso online que acompanha ensinando a você criar várias peças usando esses adesivos rendados. É um kit super completo. Aqui a gente colocou algumas coisas pra vocês terem ideia. Liga na vitrine no 0800-200-6200, confirma as formas de pagamento, o preço com desconto, fala que tá vendo aqui no programa mulher.com. Pode falar, a Tati falou no programa que se eu ligasse e falasse que assistisse mulher.com que vocês iam me dar o desconto. Pode pedir desconto que o desconto está autorizado, tá bom? Hoje tem preço especial nesse kit da Eliane Tanelli. Então aproveita, uma opção muito legal e a gente vai mostrar mais uma vez as peças prontas que a Li fez, aplicação no plástico, nos potes de vidro, você pode criar ambientes lindos e aconchegantes com essas luminárias de vela. Gente, isso dá um toque tão gostoso no ambiente, ficar gostoso agora no inverno principalmente ou pro jantazinho, né, em família. Então que você possa aí aproveitar também essa novidade da vitrine e da Li. Ó, aqui no caso, Tati, a gente tem tempo? Tem, claro. Deixa eu mostrar pra essa câmera aqui. Aqui no caso, ó, eu colei ela com cola e descola, ó, no meu copo de acrílico, tá vendo? Então eu já, minha rendinha, ela ficou aí, tá fixa, mas ela não tá lavável, certo? Porque se eu for lavar, ela vai estourar tudo, vai quebrar e vai, né, não vai dar certo. Mas aqui no caso, nessa taça, eu coloquei, ó, dá pra ver que nem você falou, é o verniz. Então no caso aqui, o adesivo incolor, ele se transforma como se fosse um verniz pra proteger o meu... Aqui você passou o verniz incolor. Isso, isso. Aqui eu já posso lavar. Isso, aqui tá com o adesivo incolor. E aqui não. Adesivo incolor e aqui não. Não, aí não. Dá até pra ver em relação à própria cor, né? É, eu fiz isso de propósito, deixei a diferença pra mostrar como que faz. E o mais legal, Tati, aqui, que nem você falou, como dá pra fazer pra vender, eu acho legal mostrar pra quem tá lá em casa também, que olha, o legal é que você já pode também passar atrás a cola descola e já vender a rendinha... Mostra aqui, Lê, por favor. Olha, isso que é legal. A gente não... Eu não mostrei que você aplica com a cola descola a rendinha, então, o que que eu fiz? Eu fiz várias e já deixei ela pronta. Então, aqui dentro já tá o adesivo da rendinha, mas já com a cola descola. Porque isso faz a diferença. Porque quem vai comprar... Porque a pessoa vai descolar do saquinho e já vai aplicar. Vamos mostrar? Dá tempo de mostrar? Pode, por favor. Ó, a gente tira daqui, ó, já vem prontinho. Então, faz uma solapinha, né? Uma etiquetinha bonitinha. Bem bonitinha, que isso aí fica super barato, ó. Então, eu fiz isso, ó. Tá. Aqui atrás, pra ficar uma coisa bem legal, ó, eu fiz isso, eu já coloquei a cola descola, ó. Então, a pessoa que vai comprar a sua rendinha... Aqui ela já vai aplicar. Já, ó, já tá pronta pra pessoa chegar em casa, tirar esse plástico e jogar fora, ó. Vamos pegar aqui um vidrinho, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, pra mostrar que realmente é uma cola, ó. Vem aqui, ó. Que legal, parabéns, viu, pela novidade. E, ó, qualquer orientação, qualquer dúvida, e aproveita pra garantir o kit com preço especial, liga na vitrine 0800-262-00. Obrigada, Lili. Dorei a novidade. Parabéns, no mês. Parabéns, vitrine. Razando, saindo sempre na frente, por isso que eu sou fã de vocês. Um beijo, ó. Quer novidade? Você tem sempre aqui no programa mulher.com. E agora esse super kit dali, com o pessoal da vitrine. Já liga pra garantir, porque hoje é preço especial. Pode falar. Vi a Tati falando no mulher.com que hoje o kit do adesivo, é o adesivo, né, de renda, tá com desconto. E aí você vai ter aí condições especiais, inclusive nas formas de pagamento. Volto já, aproveito o intervalo pra garantir. E aí E aí E aí E aí